Bom dia, irmãos e irmãs motociclistas do Brasil e do Mundo, está começando mais um Boletim da Manhã, aqui na Fariçoso Imbi Rádio, a rádio do motociclistas, acordando, você que está chegando aí, um novo dia, uma nova semana, na República da Toga, onde o Lula foi solto e o Moura agora está sendo caçado, vai ser preso, por favor, vamos nem começar a falar nisso, começar a falar aqui sobre a previsão do tempo que nos interessa, começar a falar, bom dia, você que está chegando em casa, você que está saindo de casa, uma excelente manhã, excelente dia, um ótimo dia aí, um ótimo dia de semana, muita luz, muita paz para você. Vamos ver aqui como é que está acontecendo, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, a nossa previsão do tempo, a atenção galera do Amapá, região norte, começar pela região norte aqui, Amapá, Roraima, Pará, Amazonas, Acre, tá? E a atenção aqui, a galera também do Tocantins, bastante chuva no dia de hoje, hoje na região norte, a chuva vai dar uma trégua aqui na parte da Foz do Amazonas, nós teremos menos, esse é mais dublado, né, mas também período de sol no decorrer do dia. Na região nordeste vai ter uma chuva muito forte aqui na região do Maranhão, Ceará, Piauí e no interior aqui dos estados da costa, né, do norte aí, tá? Pernambuco, Paraíba, forte abraço para a minha amiga, tá? Juliana e a sua filhinha Beatriz, lá da Paraíba, um forte abraço abraço aí para todos os paraibanos, certo? Um abraço também para a galera aqui do Mato Grosso, vamos começar a falar também da... Então, na região nordeste é isso aí, pessoal, vai ter bastante sol no litoral, então dia maravilhoso hoje, hoje aqui na Bahia, que teve três dias aí direto de chuva, né? Um forte abraço para todo mundo aí, está no litoral do nordeste, a galera do interior da região centro-oeste aqui, ó, região ali do norte do Mato Grosso, né, Goiás, Distrito Federal e Mato Grosso do Sul, bastante chuva em toda a região centro-oeste no dia de hoje, ó, chuvas intensas, chuvas intensas aqui também, Mato Grosso do Sul, certo? Então, pessoal, a galera aí, toma muito cuidado com a chuva, vai ter que ter vento lateral, vai ter água na pista, né, teremos aí o vento tentando nos derrubar da moto, certo? Para a região sudeste, ó, Rio de Janeiro, Espírito Santo, São Paulo e o sul de Minas Gerais, tempestades previstas para a data de hoje, então você toma cuidado aí, bastante vento, bastante chuva, com a possibilidade de granizo nessas regiões. Você abre São Paulo e quando começa a chover, né, para-choque, para-choque, então engarrafamento grande aí, de alugamentos em várias regiões do estado, né? Um abraço também para a galera, isso seria na região sudeste. Na região sul, ó, tempestade também na parte oeste de Santa Catarina, Paraná e norte do Rio Grande do Sul, então você está nessa região aí, na porção oeste da região sul, toma muito cuidado com vento lateral, com chuva, possibilidade de granizo também, mas principalmente vento, ó, tempestades previstas para essas regiões do interior do oeste do sul, de Santa Catarina, Paraná e também o norte do Rio Grande do Sul, ali perto de Santa Rosa, bom dia Santa Rosa, você que está acordando aí. Para a galera que curte serra, ó, serra catarinense, ó, ali perto da, de Foranópolis também, e na Serra do Corvo Branco, Serra do Rio do Rastro, bom dia Lauro Miller, bom dia, bom Jardim da Serra, bom dia Urubici, forte abraço aí galera. Hoje a precisão de chuva no dia de hoje, nessa região aí, então toma muito cuidado com o vento lateral, galera que está na BR-101, na BR-116, já vou falar das BR daqui a pouco, né, e toma muito cuidado no dia de hoje, bastante chuva, tempestade aí. Então tem mais áreas da região sul, só vai ser nublado com sol, né, aqui em Santa Maria, na porção central do Rio do Sul, está um dia com o céu nublado, não tem muita chuva, não tem previsão de chuva para o dia de hoje, certo? Mas tome cuidado, amanhã é previsão de chuva forte na região sul aí, tem uma previsão aí, você vai se confirmar até meu final do dia, tá? Então vai ser outro mapa para amanhã. Então essa foi a nossa previsão do tempo para o dia de hoje, para amanhã de segunda-feira. Vocês podem vir aqui atrás de mim, ó, a reforma está acontecendo, está quase concluindo a reforma aqui de casa, tá? Eu sexta-feira não pude mesmo, tive que me ausentar por questões da, da, fechar a obra aqui de uma vez, né, então eu estava muito cansado, e eu fui para além do horário normal aqui, o pessoal dos pedreiros estão pintando já o apartamento, você pode ver, está azul, está outra cor, lembra que a bege mudou tudo, agora vamos passar para a sala, lá que vai ser o estúdio, estão montando o estúdio da rádio, vai ficar bacana, tá? Para apresentar um bom trabalho para vocês, mais informação para a galera do motociclismo, certo? Vou passar aqui para outro, é, outro item, que é a questão do trânsito, né? Você que está acordando agora para pegar a estrada, você que está na estrada, né? Vamos dar uma checada aí na região sul, bom dia região sul, Paraná, Santa Catarina, nós vamos ver nesse exato momento agora, como é que está a situação do trânsito nas principais BRs da região sul, começando aqui pela capital, né, dos Porto Alegre, capital dentro dos gaúchos, aqui ó, Porto Alegre, quem está chegando pela BR-116, ó, deixa eu ver se tem aqui, ah, cruzava agora há pouco tempo, o trânsito intenso desafogou, antes de Guaíba aqui tinha um sinalzinho que tinha trânsito intenso, não tem mais, tá? Então o pessoal que está chegando aí está tranquilo. Lembrando que aqui proximidade da BR-290, na ponte, que foi recém-inaugurado, ó, tem vários trechos que não estão, está bem interditado, que está sendo construído aí em obras, né? Então, todo cuidado aí, vai estar paraxó, paraxó agora de manhã, está via de acesso, uma das vezes de acesso a Porto Alegre vai estar bem congestionada, você que está vindo pela Guilherme Michel, ó, aqui por Canoas, bom dia Canoas, um abraço para nossa amiga professora Marisa, a gente acompanha o canal dela todos os dias aí, tá? A rodovia ali de Canoas, a BR de, a BR, deixa eu ver aqui, olha isso aqui, a BR, o Daniel Michel, né, onde passa o avião, né, toma muito cuidado aí, de manhã, mas a princípio não tem engarrafamento, ó, o que nós temos aqui, perigo na via, tá? Acho que tem um buraco na área da Grêmio Michel, que está chegando em Porto Alegre, na altura da Praça do Avião, toma muito cuidado, você que está chegando pela BR, pela Matias Velho, pelo tanque da Matias Velho aqui, pela BR-448, se não me engano, tá? Tá tranquilo, pela arena do Grêmio, né, tá tranquilo, vamos ver como é que está aqui o trânsito, aqui na entrada da CIS Brasil, vamos ver aqui, ó, tá em obras, ó, o pessoal que está chegando pela CIS Brasil aí, né, pela CIS Brasil, que é um dos acessos a Porto Alegre, está em obras, toma cuidado, tá? Nem mais, tá tudo bem aqui, deixa eu ver a mão, tá tranquilo, tá? Então tá tranquilo, até que chega de Porto Alegre, o trânsito tá tá normal, não tem grandes informações. Ainda falando da região sul, pessoal, vamos só trocar aqui de bandeira com os outros, né, chama uma questão, houve um, há dois dias atrás, um acidente feio e tá interrompido alguns trechos ali da rodovia da BR-2-386, né, mostrar pra vocês o que aconteceu, a notícia do G1, tem vários jornais aqui que falaram aí, mas vão trazer o G1, o motorista morre após caminhão pegar fogo na BR-3-8-6 em Estrela, Estrela, né, vídeo mostra o momento da explosão, olha, tá, que tá bom, vou mostrar o vídeo pra vocês, né, eu não sou de trazer muita tragédia, né, mas é só pra dizer que tá interrompido, ó, o motorista do caminhão morreu após o veículo pegar fogo no final da manhã de sábado na BR-3-8-6 em Estrela, no Vale do Taquari, segundo a Polícia Rodoviária Federal, o veículo, um caminhão tanque de combustível, que estava carregando óleo diesel, e se não me engano, tá interrompido o trânsito até hoje, acho que até amanhã dia libera o trânsito na BR-3-8-6, então se você tá vindo pela BR-3-8-6, saiba que tem um trecho aí, que tem um desvio, né, porque você tem que tirar esse óleo, pode entrar em combustão de novo, tá, então o pessoal da Polícia Rodoviária Federal mandou esse recado pra gente avisar vocês, quem tá na região sul, os turcos passam de novo pela BR-3-8-6, tem o trânsito interrompido até meio dia de hoje, tem o pessoal fazendo a drenagem do óleo que não pegou fogo lá na ponte, foi numa ponte, perto do rio, tá, então tomando cuidado aí, esse é o aviso que a gente deixa pra galera da estrada, galera do asfalto, galera do motociclismo, né, então vamos passar aqui então pro, a gente viu Porto Alegre, vamos falar agora com o pessoal da Florianópolis, os caterneses, como é que tá a capital dos caterneses na manhã de hoje, já falando de Porto Alegre, bom dia Porto Alegre, você galera de Santa Catarina, Araranguá, Ibituba, Laguna, Tubarão, Serra do Rastro ali, né, o Mauro Melha, o Lubici, Bom Jardim da Serra, um forte abraço pra todo mundo lá, abraço pra restaurante Cascata lá, Bom Jardim da Serra, bacana o lugar, olha aqui ó, chegando em Florianópolis, né, pela Vondovia 101 aqui entre Palhoça e São José, você tá aproximando aqui, a gente vai ver como é que tá o trânsito lá, ó, tá bem intenso, ó, ó, trânsito parado na manhã de hoje, ó, engarrafamento intenso, então tem vários sinais aqui que o Waze vai nos passar, ó, vamos ver aqui, trânsito parado também, então muito trânsito parado na manhã de hoje, o pessoal chegando do trabalho, o pessoal saindo pro trabalho, né, então na via de acesso entre Palhoça e São José, São José que é o acesso ali à ilha, né, bastante trânsito na manhã de hoje e também Biguassu, você, bom dia Biguassu, bom dia Palhoça, bom dia São José, a galera que tá chegando aqui, ó, por Palhoça e direção São José, direção a ilha, ó, veículo parado no acostamento, então tem um veículo parado aí causando engarrafamento, né, é o serviço de caminhão, né, que o pessoal cuida da manutenção às vezes, né, ó, trânsito moderado também na BR-101, ó, a proximidade ali entre São José e Biguassu, tá, bom dia, o Florianópolis tá pegando a praia, só que tá indo pro trabalho, né, a galera que trabalha também, certo, então, nunca esquecendo de levar esse óculos gel, olha aqui, ó, logo depois da ponte, ó, a polícia tá fazendo um, uma parada na ponte ali, ó, ó, tá, ele tem, tem, tem pontos com a polícia aí na, antes da ponte, ó, ele parado na via, ah, tá, tem rico parado na via também, então, Florianópolis aí, o pessoal toma cuidado, tem, tem polícia na entrada da, da cidade ali, na entrada da, da ponte pra ilha, a viatura parada ali, também tem um, um carro parado, pode ser polícia tá dando alguma, um problema ali, certo? Vamos chegar em Curitiba aqui, bom dia, Curitiba, bom dia, Paraná, vamos chegar aqui em Paraná, ver como é que tá a situação, como é que tá a situação das estradas, proximidade de, deixa eu ver aqui, Curitiba? Não cheio de Curitiba? Bom dia, Curitiba, bom dia, Paraná, galera acordando aí, ó, já tem trânsito e tem garrafado aqui na entrada de, de Curitiba, ó, vamos ver o que tá acontecendo aqui, ó, tem vários trechos aqui, ó, ó, trânsito parado, trânsito moderado, então tem, 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 para-choque, para-choque essa manhã, na BR-116, o acesso, uma das estradas de acesso ali, a Curitiba, tá? Aqui na entrada também, ó, bastante garrafado, o pessoal chegando pro trabalho, né? O pessoal saindo também, a gente sabe que aqui é um grande, ó, o que que tem aqui? Ó, perigo, ó, tem algum, transportando, é, tem que ter carro parado na pista também, ó, trânsito parado, na BR-116, então você que tá chegando em Curitiba aí pela BR-116, trânsito bem congestionado, a Samu Reina de hoje, tá? Bom dia aí, Curitiba, bom dia, Paraná, bom dia, região sul, vamos pegar aqui, então, dar um time aqui, então é isso aí, gurizada, tem uma, uma, um excelente dia de semana pra todo mundo, né? Essa loucura que tá acontecendo lá em Brasília, a, foi bacana também ver a população respondendo essa, essa atitude aí do Fachin, né? O pessoal foi lá, as ruas, vi muito motociclistas, eu mando um abraço pra galera do Sinistro, né? Eu tava olhando a reportagem lá do, não sei, acho que era, acho que era Record, se não me engano, e tinha o pessoal do Sinistro lá, presente, eu só identifiquei os coletes ali, né? Então, forte abraço, os motociclistas participaram, muito, muito obrigado aí pela, pela audiência, também a galera, uma galera mandou foto, não só da manifestação, mas estavam na estrada, a galera aproveitou o final de semana pra viajar, aqui no sul fez muito sol, né? Viu muita gente andando aqui, amigos, né? Vou mandar um abraço pra essa galera que tava curtindo a estrada, mesmo se não tendo evento, fez aquele bate e volta tranquilo, levou a sua máscara, seu álcool por gel na moto, tá? E não deixou de se divertir aí, tá? O motociclismo é isso aí, a diversão, alegria e cultura, certo? Vou te abraçar a todos, uma excelente manhã e voltamos à tarde com o nosso Fura Estradeira, com mais informação sobre eventos, tá? Que vai acontecer aí durante 2021, certo? Aqui foi o Gringo, da Farisonza B Rádio, a Rádio do Mundo, desejando a vocês um excelente dia, uma excelente manhã, uma excelente semana. Fui, valeu, bom dia pra todos!